Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com a presença dos vereadores da Câmara Municipal. Hoje estamos recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves Cruz, nosso querido Capitão Neves, um convidado muito especial, nosso amigo Luiz Mendes, consultor de mobilização social da Seja Digital. Você está acompanhando, com certeza, pelos meios de comunicação, a divulgação maciça da questão do desligamento do sinal analógico, inclusive com uma data aqui na nossa cidade, na nossa região, dia 28 de novembro. Então, o Luiz vai falar um pouquinho mais, com uma riqueza de detalhes, sobre esse processo de desligamento do sinal analógico, a questão dos kits digitais e o trabalho que está sendo feito, não só em Tupã, mas além da nossa região, no que tange a mobilização social seja digital. Capitão, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, explicando um pouquinho, esclarecendo essa questão do desligamento do sinal analógico e, com certeza, o trabalho que está sendo feito para que a população que tenha direito consiga o kit digital para poder continuar, lógico, assistindo os seus canais de preferência. Obrigado, amigo Glaucio. Obrigado, amigo Luiz Mendes, que gentilmente se deslocou de Campinas para que pudesse fazer hoje esse trabalho de ressaltar a necessidade de estarmos atentos a essa data 28 de novembro, que é a data do desligamento do sinal analógico na nossa região, é importante a TV Câmara, como instrumento de comunicação social, participar dessa informação para que a pessoa saiba que o trabalho está sendo feito, está sendo discutido, apresentado, inclusive hoje, se não me engano, e amanhã temos esse trabalho aí em Santa Adélia, se não me engano, e outros bairros. Então, nós estamos aqui como representando o povo de Tupã, levando a informação tão importante necessária para que você não perca a oportunidade de ligar 147 e outras coisas mais que serão discutidas aqui para que você possa ter a sua oportunidade de dar acesso a essa informação pela TV do sinal analógico que será desligado no dia 28 de novembro. Muito obrigado por estar aqui presente, levando a informação ao povo de Tupã. Luiz, seja bem-vindo à TV Câmara. Há convite do vereador Capitão Neves falando sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido e, como eu disse, há uma divulgação ampla em rádio, TV, nas mídias sociais, no que tange o desligamento do sinal analógico. Bom, vamos primeiro explicar, lógico, mais uma vez agradecendo a sua presença, mas iniciar a sua fala explicando o início desse processo. Como que esse trabalho começou, que começou a ventilar essa questão do desligamento do sinal analógico para que a população entenda o início desse trabalho. Seja bem-vindo. Bom dia, quero agradecer aqui à Câmara, agradecer ao Glaucio e ao vereador Capitão Neves pela oportunidade. Nós sempre somos muito bem recebidos aqui na cidade de Tupã, em especial pelo poder público, que desde o início desse processo, em 2018, tem nos apoiado muito para o desligamento do sinal analógico. Então é importante destacar a população, a seja digital, uma entidade sem fins lucrativos, criadas a partir de uma determinação do governo federal. Então a gente sempre destaca este processo porque é importante orientar a população e esclarecer que é uma mudança, é um avanço tecnológico que já tem acontecido em vários países aqui próximos a gente, em outras regiões, e agora é a vez do interior do estado de São Paulo efetivar o desligamento do sinal analógico no dia 28. Então quero novamente reforçar essa parceria e estamos na reta final, gente. Então hoje a gente quer esclarecer isso. Se você não se preparou, é importante para que não fique sem receber a transmissão em sua residência. Luiz, o governo começou a, vamos dizer assim, de uma forma gradual, a realizar o desligamento do sinal analógico em algumas cidades no início de 2016. Eu queria que você faça um pouquinho desse início. Isso. A gente teve em 2015 um edital do governo federal com a concessão do que a gente chama de faixa dos 700 MHz. Então para esclarecer a população, isso que a gente utiliza da transmissão do sinal de TV, ele hoje está sendo qualificado, sendo digital. Então depois da criação da Seja Digital, foi determinado todo o acompanhamento de toda a população, nas principais e nas grandes regiões metropolitanas. Então nós começamos pelas capitais em 2016, fazendo trabalho em Brasília e Goiás no entorno, onde a gente teve as experiências do trabalho para comunicar a população. Então, muito mais que distribuir um kit conversor, é importante a gente acolher a população e fazer todas as orientações. E isso foi feito um cronograma gradual para cada uma das regiões, em especiais as grandes capitais. Então aqui no nosso caso, em março de 2017, a gente desligou a capital de São Paulo e deu início a todo o processo para o interior. Então é uma ação que tem acontecido no país inteiro, gente, não é só aqui conosco. Estamos na reta final para efetivar o desligamento de mais de 600 cidades em todo o país. Então essa é uma ação importante de ser divulgada para que a gente se esclareça e se prepare. Até porque, vamos falar um pouquinho também durante o programa, os benefícios do sinal digital. Hoje eu acredito que no futuro, quem tem uma TV smart, por exemplo, que tem aí, você consegue interagir. Eu acredito que no futuro, não muito distante, vamos ter mais interatividade através do sinal digital, com essa facilidade. E eu queria que você citasse também outras vantagens de ter o sinal digital, até porque, como falei, hoje a tecnologia está aí, com equipamentos realmente diferenciados, oferecendo recursos. E a questão do sinal digital, isso vai colaborar e muito para o lançamento de novos produtos, que vão trazer benefícios para toda a população. É, eu acho, destaco em especial, a nossa população, provavelmente 99% tem o aparelho televisor em sua casa. Quem está nos assistindo deve lembrar da história desse aparelho, como ele chegou aqui no nosso país. E hoje, realmente, é um avanço, gente. E nesse processo que eu estou, desde 2017, com os desligamentos da cidade que a gente pôde acompanhar, quando você vê o kit conversor numa TV de tubo, é surpreendente. Então, eu começo por aí, destacando. Primeiro, a nossa preocupação, gente, com o descarte correto desses equipamentos. E com o kit conversor, você não precisa se desfazer da TV de tubo. Você tem uma sobrevida desse aparelho e uma qualidade, gente, de imagem e de som, para quem instala na TV que é de tubo, que não perde nada. Então, é importante destacar isso, além do que o sinal digital da TV aberta, ele é gratuito e democrático para a nossa população. Então, a gente quer garantir o acesso e você receber ele com qualidade de imagem e de som. Você que assiste aí o sinal aberto, você também vai observar que você vai ter um guia de programação, o que até então a gente não tinha esse acesso, para você verificar a transmissão do canal, horário, o conteúdo que está sendo transmitido. Então, são avanços que a gente vai adquirindo com esse recurso, que só traz ganhos para a população e para todos nós. Capitão, é importante esse início de programa, explicando os benefícios que o sinal digital irá trazer, está trazendo já para a população e vale destacar. Nós aqui de Tupã temos a população, as famílias têm que ficar atentas. Daqui a pouquinho o Luiz vai falar com mais propriedade, os critérios, ver se você se enquadra nessa gama, nessa faixa que tem direito a esse kit. Gratuitamente. Gratuitamente. E com certeza, dando continuidade, sequência, não vai ter o problema de chegar dia 28, não vai deixar de assistir aí os canais. Quer dizer, vai ter uma sequência, mas lógico, tem que procurar, estar à disposição. É importante essa ação, esse projeto seja digital e quem está ganhando é a população. Olha, primeiramente eu queria agradecer o amigo Silvio, que foi que me deu até uma informação para que a gente procurasse o nosso amigo Luiz Mendes e fizesse trabalho de imediato. Eu achei um assunto relevante, muito pertinente e importante às pessoas de Tupã, ao povo de Tupã. Então eu acho que a oportunidade de receber esse kit gratuitamente, colaborar, até como alguns falam aí, não tem que a partir do dia 29 de novembro ficar chutando televisão para fora, porque não tem mais como ver a TV. Então a oportunidade da TV Câmara estar colaborando com o segmento, passando essa informação tão precisa para que dê tempo, inclusive até no final, que nós vamos ter a entrega de um kit de uma amiga aqui na nossa cidade, que foi premiada nesses trabalhos todos que são feitos. Então a gente só pode dizer aqui, obrigado por você vir aqui, esclarecer e chamar a atenção para as pessoas participarem desse projeto que termina no dia 28 de novembro. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. Hoje recebendo o vereador Capitão Neves e o nosso querido Luiz Mendes, consultor de mobilização social da Seja Digital. No segundo bloco, vamos falar um pouquinho dos critérios, como que as pessoas podem procurar, se você se enquadra nessa faixa da população que tem direito a esse kit gratuito e também as ações que foram realizadas, que ainda serão realizadas, além da entrega de um kit simbolizando o trabalho que vocês estão realizando aqui em nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho